Nos últimos seis meses, fomos recomendados a sair das ruas, permanecer em casa e nos afastarmos do convívio presencial. Nos familiarizamos com as ruas vazias e o medo do contato. Em decorrência, os espaços íntimos e os serviços individualizados ganharam a preferência no dia a dia. Mas como andam nossas cidades? O Observatório das Metrópoles, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, avaliou a difusão do vírus nas cidades e identificou um padrão de disseminação dos contágios, que começou pelos bairros de maior poder aquisitivo e foi se disseminando pelas periferias e áreas de maior vulnerabilidade social. O estudo chama a atenção para o fato de que, em Porto Alegre, pelo menos dois bairros periféricos apareceram entre os que registraram mais mortes, a Lomba do Pinheiro e o Rubem Bertha. Os moradores destas comunidades apresentam renda 70% e 55% inferior à média da cidade, além de grande população. Conforme a pesquisa, a metrópole e o Covid-19, a difusão do vírus reforçou a lógica de acumulação de privilégios, com ricos com mais infraestrutura e os mais pobres tendo de se mobilizar para obter o mínimo de condições, quando não se colocando em risco para sobreviver. Nós temos, por exemplo, uma diminuição do transporte coletivo, que atinge os bairros periféricos, mas ao mesmo tempo o transporte privado não está coibido, né? E aí tu tens um deslocamento, por exemplo, via transporte privado e tu tens uma, com perdão da redundância da palavra, uma privação do transporte coletivo para quem não tem automóvel, por exemplo. Então, isso é um exemplo de políticas, né? Que demonstraram a situação. E fora isso, as duas grandes carências, né? Que nós temos, que é a carência habitacional, né? Porque nós temos condições de moradia muito diferentes entre bairros centrais e bairros periféricos, né? E isso também é acentuado por uma questão também de ocupação das casas e dos terrenos da periferia, que geralmente tem um número maior de pessoas residindo, né? E também a questão do saneamento básico, da infraestrutura básica urbana. Pesquisas como a Metrópole e o Covid-19 indicam a necessidade de políticas de diminuição das desigualdades nas cidades, opinião que também é compartilhada por urbanistas. O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul, Rafael Passos, observa que as medidas sanitárias têm sido mote para mudanças no planejamento urbano, ainda que nem sempre levem em conta a melhoria de vida para todos. A gente for ver muitas teorias urbanas na história, sempre trouxeram analogias com saúde, né? Sempre tiveram analogias com saúde, mas realmente usavam disso, dizer assim, nós precisamos melhorar as questões sanitárias da cidade, isso mudou desenho, as grandes avenidas de Paris, as grandes avenidas da transformação que teve no centro do Rio de Janeiro, né? Tinha uma questão sanitária e a gente pega a relação de Oswaldo Cruz com Pereira Passos, é tudo nesse mesmo contexto, aquela questão das vacinas, né? No final, no início do século XX. São questões que são trazidas de volta de alguma maneira. Acho que talvez sempre escondendo outros tipos de higienismo. Acho que é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado para não repetir, né? Em nome da higiene, é buscar uma higienização social, que é outra coisa. E como a pandemia pode impactar sobre a nossa cidade? O planejamento urbano pode sofrer alterações imediatas e de longo prazo? Talvez a gente precise reconhecer o quanto a qualidade do espaço privado da vida das pessoas é importante para a coletividade, para o desenvolvimento coletivo, porque a má qualidade e a precariedade de uma determinada casa, que, por exemplo, não pode até ter um banheiro. Muitas não têm nenhum banheiro para lavar as mãos, é o que a gente diz. Mas outras podem até ter, mas não têm as qualidades adequadas de ventilação, de insolação, para que a pessoa possa ficar tanto tempo dentro de casa e manter alguma qualidade, trabalhar à distância, estudar à distância. Então, talvez a gente deva ter um olhar mais apurado, é uma necessária mudança, de fato, de olhar, porque vinha muito uma ideia de tipo, olha, nós temos que olhar para o espaço público, nós temos que olhar para o espaço público, o desenvolvimento tem que olhar para o espaço público e deixar um pouco o privado... Não, a gente está vendo que o privado é tanto componente da cidade. e tão importante para a coletividade quanto o próprio espaço público. Nós temos uma lacuna muito grande, uma carência muito grande de planejamento urbano. Isso está colocado. Nos últimos anos, a gente pode fazer essa análise para o Brasil, há uma tendência de que o planejamento urbano acaba sendo feito pelos próprios agentes privados que estão construindo a cidade. E, com isso, então, a gente está perdendo aquela visão do todo que é necessária para o planejamento urbano. Por outro lado, nós também, como observatório das metrópoles, também colocamos muito isso, a necessidade de um planejamento metropolitano, porque Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que extrapola os seus limites municipais e extrapola no sentido de que um grande número de pessoas tem sua mobilidade cotidiana entre Porto Alegre e outros municípios. Então, todas as medidas que a gente viu de distanciamento social, de controle de determinadas atividades econômicas, de serviços sociais, da parada dos serviços educacionais, tudo isso tem que ser numa metrópole, numa região metropolitana, pensado em conjunto. Ainda há dúvidas se o impacto da pandemia será suficiente para alterar a organização da cidade. Mas a desigualdade, evidenciada pelos meses de isolamento, é um tema que deve continuar em debate no planejamento urbano. com a desigualdade,